É verdade, muita chuva mesmo. Isso agora nestes dias, uma carga d'água. Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Jm Reviews comigo, Jorge. Hoje vamos ter mais um configurador. Eu já trouxe, enfim, para quem me acompanha, claro, e vão ver as reviews, ok? Tanto Captur, Puma, por aí afora, tudo o que seja segmento B de crossovers praticamente. Mas há muita gente, e eu, mesmo que eu ao longo da review vá explicando mais ou menos o que é que cria, em detrimento do que estou a apresentar, há muita gente, de facto, que quer conhecer a minha configuração ideal por aí. Eu tive muitos pedidos referentes ao Captur, já sabemos que é também um carro muito popular. O próprio 2008 e Puma também recebi, mas eu penso que mais para o Captur. E, portanto, decidi hoje fazer aqui uma configuração do Captur, eleger, no fundo, o Captur que mais me interessava, e, no fundo, a maneira como eu o configurava se fosse adquirir um. O configurador é muito interessante aqui da Renault. Em particular, aqui deste Captur gostei imenso, portanto, já vão ficar a conhecer para quem não conhece, é um configurador muito interessante e simples, rápido, não tem mariquices nenhum, mas é, de facto, muito intuitivo, e gosto dos gráficos. E, portanto, hoje vamos configurar aqui um Captur. Não se esqueçam, o vídeo tem o apoio da Bicrédito, o vosso banco especializado em crédito de automóvel, vejam todos os contactos na descrição deste vídeo, é mesmo importante, e subscrevam o canal ativando o sininho das notificações. Bora lá, pessoal! Não custa nada, é só um clique, parem o vídeo agora, subscrevam o canal e ativem o sininho, vão ficar sempre atualizados de todas as novidades, que neste momento estão a ser praticamente diárias, e, portanto, face à situação que temos, acho que é o melhor que eu posso fazer também para vocês, para vos manterem entretidos. Agora, bora lá configurar isto, porque o carro fica, de facto, muito interessante, da forma como eu o vou configurar. Siga! E vamos a isto, pessoal, agora configurar aqui o Captur. Bem, configurador da Renault, página da base, portanto, a inicial. Aqui os Talisman e o Megane ainda não apareceram os facelifts, eles receberam um facelift recentemente, mas é provável que ainda não esteja aqui atualizado, estes parecem, de facto, os antigos. Em todo o caso, aqui a Space já me parece a nova, e o próprio Coleus, talvez. Portanto, falta atualizar aqui os Meganes e o Talisman. Mas bem, vamos então aqui para o nosso Captur, cerca de 19 mil euros. Portanto, como sabem, o Captur aqui, a versão Zen, eu apresentei-vos um Exclusive, 20 e tal mil euros, mas o Zen, enfim, nesta configuração mais base, é mesmo um dos mais baratos dentro de segmento B, de crossovers, é, de facto, um preço super competitivo. E mesmo assim, é que lá está, este Captur mudou mesmo imenso. E atenção, porque nestas versões está disponível aqui o GPL, ele diz logo, só no inicial e para dizer que não. Mas mesmo nesta versão base, vejam, esta imagem que está aqui, com estas antes, o carro não fica nada mal, e, portanto, o anterior Captur, ele, pá, para eu estutar um bocado, tinha que ser mesmo já com uma configuração interessante. E este Captur está mesmo diferente. Muito mais giro, mais robusto. Vejam, o carro nesta zona da lateral eu gosto imenso. E, portanto, foi, sem dúvida alguma, aqui um grande salto por parte da Renault. Mas eu vou optar pelo inicial e Paris. Eu vou-vos explicar este tipo de carro, porque eu vou optar por uma motorização a gasolina, ok? E, portanto, eu sei que consigo sempre um carro destes, com os descontos, abaixo dos 30 mil euros. E, portanto, optando aqui pelo inicial e Paris, que tem já uma série de equipamentos, vem praticamente tudo, ok? A melhor versão, com a melhor motorização, é, sem dúvida alguma, para mim, a melhor aposta. E, portanto, são já mais 9 mil e tal euros do que a entrada, portanto, o Captur, o base. Mas, a meu ver, compensa bastante. Temos aqui muito mais cromados, vejam. Na própria grelha, uma versão mais requintada, com melhores materiais. Portanto, era, sem dúvida alguma, a que eu escolheria. A motorização, como vos disse, vou para o topo. Portanto, o 255 com caixa automática EDC, de 7 velocidades. Portanto, eu ainda não experimentei este bloco. Tenho, de facto, muita curiosidade. Mas este carro, com 155 cavalos, já está de mexer muito bem. E o preço aumenta, então, para os 29 mil e 200, ok? Mas vão perceber que não vai mudar muito, para além disto, porque é, sem dúvida, alguma, já um carro mesmo muito bem equipado. Vejam aqui o configurador, pessoal. Vou aqui aumentar. Sem dúvida, um configurador muito interessante. Portanto, como podem ver, diferente aqui, por exemplo, ao grupo ESA, que nós aumentávamos, mas o carro ficava muito pequenino. E aqui, apesar de um pouco desfocado, conseguimos já ver imensa coisa. E, portanto, um ponto positivo aqui também, para a Renault, nesse aspecto. E o configurador é extremamente prático, simples. Não tem muitas mariquices. É intuitivo. Eu gosto, de facto, deste configurador. Aqui, em relação à cor, vou para a típica da Renault, do Inicial e Paris, que é o roxo. Mas também gosto dele neste azul. Acho que fica muito giro. Ok? Vejam. Dá personalidade. Um crossover urbano. Gosto também em preto. Aqui, mais sóbrio. Para pessoas que não gostam de arriscar muito, que é, no fundo, a maior parte dos portugueses, infelizmente. E, então, aqui, deste bordô, também gosto imenso. Vejam. Muito giro. Também gosto dos típicos laranjas, evidentemente. Mas, sem dúvida, queria ir para o roxo. Eu gosto dele com o tejadilho em prata, mas acho que o branco dá ainda um contraste maior. Ok? O tejadilho e o espelho retrovisor. Portanto, este seria o que eu escolheria. E temos já as jantes de 18, típicas do Inicial e Paris. Aliás, quando vamos para... Metemos aqui nas jantes, nem existem outras. Portanto, gosto também muito destas jantes. Vejam. Até isto dá para aumentar a este nível e ver aqui tudo. 255 barra 55 R18. Portanto, de facto, fantástico. Como eu estava a falar, vejam aqui estes apontamentos à frente, tudo encromado, a grelha. E aqui na grelha diz Inicial e Paris ali. Portanto, de facto, sem dúvida alguma, um carro mais elegante. Aqui uma coisa que eu acho que eles, por acaso, poderiam ter mudado. O Captur só vem com uma saída de escapa, independentemente aqui da motorização. Já aquele que eu vos mostrei, o Exclusive, também tinha. E eu acho que, pelo menos nesta, sendo a mais potente, de 155 cavalos, já poderia ter, por exemplo, uma saída dupla. Acho que ficava mais interessante e sabíamos com que motorização é que ele vinha. Porque foi o que eu vos disse no vídeo. Infelizmente, este Captur não tem uma versão RS Line, como o Clio. Portanto, aqui perde um pouco para os concorrentes mesmo diretos. O Puma, que tem um ST Line, e o 2008, que tem um GT Line. Portanto, eu gostava muito, mesmo muito, de ver este Captur como uma versão mais esportiva. Porque acho que beneficiava imenso. Este carro está muito giro. Vejam esta traseira. Está muito mais arrojado. Muito mais giro. E, de facto, é uma pena. Mas, pronto. Gosto também muito dele nesta versão inicial. Portanto, esta era a configuração básica que tinha. Mas já aumentou aqui um bocadinho o preço, porque esta cor são mais de 650 euros. É a cor exclusiva do Inicial e Paris. Isto é um bocado estranho, não é? Deveria já vir no Inicial e Paris, mas não. Temos que pagar para ter. Agora, aqui o interior. Vejam, de facto, aqui... Apá, parece que estamos lá. Vejam uma qualidade disto. Muito interessante este interior. Temos aqui a destacar os bancos. PEL, portanto, com aqui as inserções e os pospontos em Castanha. Aqui diz Inicial e Paris. Temos as luzes ambientes. Vejam, aqui no volante também Inicial e Paris. Um pouco mais de Finesse. Vejam aqui a nossa manete da transmissão EDC. Isto aqui, eu não tenho a certeza se será madeira ou imitação. Pode ser, eventualmente, plástico, mas fica bem. Dá também um ar mais requintado, mais luxuoso. Ganhamos já o maior tablet, lógico. Estes botões aqui na ponta, eu penso que sejam uns bancos aquecidos. Portanto, um carro extremamente equipado já. Não falta praticamente nada. Como podem ver, temos já tudo. O quadrante é que é a única coisa que podemos mudar. Este é o base. Já temos ali digital, sim. Mas podem meter o opcional, como eu vos vou mostrar. Em todo o caso, não pagam mais aqui pela cor. E eu, evidentemente, que vou colocar este beige esbranquiçado. Dá um contraste muito maior com o exterior. Ainda que aqui, acho que ele não consegue mostrar, porque continua lá preto. Por acaso, deveria mostrar, não é? Porque temos uma ideia. Mas, sem dúvida alguma, com o branco, a contrastar com o texadilho e os espelhos, fica muito melhor. E com esta cor fantástica. Vejam os tons aqui de roxo. Esta cor é brutal. E entramos aqui no equipamento. Portanto, como eu vos disse, muito rápido, porque optámos por esta versão mais equipada. Já traz praticamente tudo. Portanto, não perdemos muito tempo. E aqui, eu gosto disto. Se quiserem, podemos ir mais especificamente, entrar no que querem, ou então colocamos aqui nos todos e vemos logo o que é que existe. Aqui, eu colocava este. Portanto, o assistente à condução. Dá-nos também câmaras 360. Portanto, e o regulador de velocidade. Não liguem aqui estes pecos exteriores. Pode ser em branco, laranja ou cinza. Isto aqui é para as outras versões. O inicial e para isto. Tem uma configuração específica e não podem meter isto, ok? O carregamento, sim. O inductive de chaves para o telefone dá sempre jeito. E aqui, uma coisa muito engraçada. Eu vou colocar o tejadilho panorâmico, e de abrir, são quase mil euros. E ele aqui, automaticamente, tira-nos as barras do tejadilho. Que vocês também podem tirar sem custo nenhum, ok? Apenas e só as barras. Eu, por acaso, pessoalmente, não gosto muito disto. Porque este tipo de crossovers, e mesmo nas carrinhas, eu acho que talvez fiquem mais elegantes, mais discretos, mas eu gosto de os ver com as barras. Acho que dá um ar mais robusto. E faz sentido assim ficar... Não sei porque é que ele tira isto quando mete o tejadilho. Provavelmente alguma coisa técnica ali em cima. não deveria dar, mas eu gosto de ver isto com as barras do tejadilho. Mas se me terem o tejadilho de abrir, ele sai. As barras ficam de fora. Aqui, continuamos na assistência à condução, o regulador, a velocidade ativa. Eu vou meter este aqui no fundo, ele dá-nos o máximo, dá-nos já a cruz de controle com função adaptativa, tudo e mais alguma coisa. E então temos aqui o nosso display digital. Aqui, por comparação ao Puma, é muito tacatá, gostei dos dois, mas o meu preferido continuará a ser sempre o do 2008. Portanto, o iCocky 3D. Em todo o caso, este tem já 10 polegadas e é bem mais interessante. Portanto, colocaria 300 euros. E basicamente é isso. A câmara 360 já metemos no outro e, portanto, não temos mais nada. Ficamos com o carro finalizado. E, portanto, basicamente, este seria o nosso Captur. Muito giro. Sim, não vamos ver muitos destes, não. Ganhamos aqui ainda inicial e Paris nesta barra. Aqui de lado. É uma pena, de facto, porque eu acho que ele ganha imenso com este tipo de configuração. Fica mesmo muito giro, sem dúvida alguma. E, de facto, o que eu gostei mais foi a evolução deste carro face à geração anterior. Está mesmo muito mais giro. Vejam, este perfil, assim, é um dos meus preferidos. Este perfil e este, assim, de traseira também. É pá, extremamente interessante este carro. Ao contrário do Clio, que não mudou assim muito, pelo menos a nível exterior, este carro está, de facto, muito mais interessante. Bem, agora quero saber o que acharam da minha configuração e como é que vocês configuravam um Captur da nova geração com comotorizações. Quero saber tudo isso, pessoal. Digam-me, de facto, aí nos comentários. É importante. Este seria o meu Captur de eleição, muito provavelmente, ok? Distinto, irreverente, com muita personalidade. E agora quero saber qual é que seria o vosso. E que tal, pessoal? Ficou fantástico ou não? Aquela cor é brutal. Eu já vi alguns Capturs com esta cor, mas da versão anterior, porque a própria versão anterior também já tinha um inicial em Paris. Mas este, como digo, está muito mais bonito. Este Captur está, de facto, foi uma revolução. Este sim, ao contrário um pouco do Clio. É pá, e de facto, assim, fica brutal. Portanto, como eu disse, não vamos ver muitos destes. É uma pena. Provavelmente em França, talvez. Noutros mercados. No nosso, não. Porque lá está. Ainda que fiquem 20 e muitos mil euros, por aí acaba sempre por ser muito num carro que já bem equipado pode ficar em 20 e poucos. E, portanto, eu percebo perfeitamente isso. E tendo em consideração, enfim, o nosso panorama financeiro, evidentemente que isto, este em específico, acaba por ser um nicho muito pequeno. O que é, sem dúvida, uma pena, porque assim é que fica bem interessante. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste configurador. Para quem queria conhecer a minha configuração ideal de um Captur, é assim. Portanto, espero que tenham gostado. E, como sempre, grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site barra blog jmreviews.pt Páginas de Facebook e Instagram. E, já sabem, o vídeo tem o apoio da Bicredit, o vosso banco especializado em crédito e automóvel. Vejam todos os contactos na descrição deste vídeo. É extremamente importante, pessoal. Bora lá. E subscrevam o canal ativando o sininho das notificações. Conto com todos nestes tempos complicados. Portanto, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações e não percam uma única novidade do canal JmReviews. Eu volto em breve com mais novidades para vocês. Até lá. JmReviews.